Sim, a ideia que eu tenho em mente é a seguinte, você está aqui, tem o seu espaço, o Rn, está aqui o zero, e aqui tem um subespaço E, algo assim, como se fosse um plano em R3. E aí você tem pontos aqui, você tem um ponto aqui e você quer aproximar por um elemento de E. Então a ideia é procurar, está aqui o V, você quer encontrar aqui o V zero, que seja o mais próximo de V. Mais ou menos assim, pelo que a gente tem ideia de ideia geométrica, deve ter um ângulo reto aqui. Em R3, você projeta. Então, esse cara tem, qual é a propriedade que o V zero, se você escolher um outro elemento de E aqui, o V1, essa distância, VV1, V menos V1, esse tamanho daqui, deve ser maior ou igual que V menos V zero, para todo V zero, para todo V zero, para todo V zero, para todo V zero, V zero, para todo V zero, e tem uma razão puramente geométrica, que é o teorema de Pitágoras. Por conta desse ângulo reto aqui, Pitágoras, V menos V1 ao quadrado é igual a V menos V zero ao quadrado, mais alguma coisa que é V1. Então, esse daqui é esse, mais alguma coisa positiva, então ele é maior ou igual do que esse, para todo V1. Você também pode resolver isso usando cálculo. E, bom, essa ideia de ângulo reto e o teorema de Pitágoras vale em Rn. Quer dizer, o nosso Pitágoras... Pitágoras em termos de produto escalar é o seguinte, você tem aqui o vetor U, o vetor V e o vetor U mais V. Esse ângulo ser reto significa, simplesmente, o produto escalar de U por V igual a zero. E isso implica que a norma de U mais V... O produto escalar de U mais V por U mais V, isso daqui é a norma de U mais V ao quadrado. Quer dizer, a gente está usando o produto escalar para isso. Isso daqui vai ser o U mais VV, mais UV mais VU, que é duas vezes UV. Por conta da hipótese, isso aqui é zero, e esse daqui é a norma de U ao quadrado, e esse aqui é a norma de V ao quadrado. Então, isso é o teorema de Pitágoras em termos de produto escalar. É que só importam as propriedades do produto escalar. Então, em Rn, a gente tem o produto escalar dado por U escalar. Se U é igual a X1, Xn e V é igual a Yn, Então, o produto escalar de U por V é X1, Y1 mais Xn, Yn. Aqui, é sempre importante ter presente isso. A gente está criando uma fantasia geométrica para Rn. A gente sabe que aqui, quando esse desenho está sendo feito aqui no plano, se eu botar um sistema de coordenadas canônico, então o produto escalar definido como o tamanho de um vezes o tamanho do outro vezes o cosseno do ângulo é dado por essa fórmula aqui com N igual a 2. Agora, em Rn não tem. Em Rn não tem ângulo reto, no princípio. Mas isso aqui tem. Então, eu chamo isso de produto escalar. Digo que quando isso acontece, eles são perpendiculares. E demonstro o Teorema de Pitágoras, onde na demonstração não usei nenhuma geometria. E eu defino, defino, né? Isso aqui, norma de V igual ao produto escalar de V por V elevado a 1 meio, é também uma fantasia geométrica. Eu estou medindo a distância, o tamanho dessa maneira. Tá legal? Tá claro isso? Hã? Hã? É o seguinte, em Rn, eu defino isso daqui e chamo isso de produto escalar. Eu sei que quando N é 2, ou mesmo quando N é 3, embora eu não tenha mostrado o caso 3, esse negócio daqui é norma de U, norma de V vezes o cosseno do ângulo entre eles. E que, portanto, quando isso aqui é zero, se os vetores são não nulos, quando isso é zero, eles são perpendiculares. Agora eu estou em Rn, não tem ângulo, mas eu digo que quando esse negócio é zero, esses caras são perpendiculares. E até desenho aqui um ângulo reto. E com isso eu provo, eu digo isso, e eu sei também que em R2, em R3, faz sentido dizer que a norma do vetor é a raiz quadrada do produto escalar dele por ele mesmo. Então eu defino em Rn a norma do vetor como a raiz quadrada do produto escalar dele por ele mesmo. E aí com essas definições, este teorema aqui é uma trivialidade absoluta. Só depende do fato de que o produto escalar tem propriedades algébricas simples. Então eu uso isso para investir o Rn de uma geometria que ele não trouxe de fábrica. mas eu coloco nele, crio fantasias ali que me permitem pensar geometricamente em Rn. Ou seja, eu olho para uma coisa em Rn e penso, bom, mas em R2 isso significa isso aqui. E se isso é assim, a geometria me indica essa conta. Então, por exemplo, mas repara também, essa medida da norma do vetor é uma escolha. Certo, eu tenho uma N-upla, um negócio feito com N números. Qual é o tamanho disso? Eu posso decidir. Imagina, você está lá, você tem a sua empresa. Você que manda, você diz, não, eu vou medir, a medida vai ser essa aqui. Claro que medida tem que ter certas propriedades razoáveis, tem que ser uma coisa positiva e tal. Em geral, a gente pensa o seguinte, vou fazer assim, vou chamar assim, o que é uma norma? Uma norma vai ser alguma coisa que a cada vetor V vai associar o tamanho dele. Então, a gente espera, primeiro, que a norma de V seja sempre maior ou igual a zero. Que se a norma de V for zero, então, é porque V é igual a zero e vice-versa. Terceira é o seguinte, que quando você multiplica o vetor V por um número, a norma sai multiplicada, não pelo número, mas pelo módulo do número. para todo T em R. E a quarta é a desigualdade triangular, que é o seguinte, se você tem aqui o vetor U, o vetor V, o vetor U mais V, a ideia é que isso daqui é desigualdade triangular, esse tamanho aqui é menor ou igual que esse mais esse. Então, a gente impõe essa condição. Então, em geral, depois de muito pensar ou de muita experiência, as pessoas, os matemáticos, chegaram à conclusão que isso aqui é uma boa definição. Então, nem toda norma tem um produto escalar por trás. Mas quando você tem um produto escalar, um produto escalar... O produto escalar é alguma coisa que a cada dois vetores, U e V associam o número com o escalar V. E aí, esse negócio tem que ter algumas propriedades. Então, a primeira propriedade é que UV é igual a VU. Segunda é que U com V1 mais V2 é igual ao produto escalar de U por V1 mais o de U por V2. Terceira é que o produto escalar de U por TV é igual a T vezes o produto escalar de U por V. É claro que aqui também, por conta da comutatividade, o U mais o 2 com V também é 1 com V mais o 2 com V, etc. Quarta propriedade é que o produto escalar de U por U é sempre maior ou igual a zero e que, vamos dizer, se o produto escalar de U por U é igual a zero, isso acontece sem somente ser U igual a zero. Quando você tem um negócio assim, você diz, ah, isso é um produto escalar. E daqui você pode dizer, daqui você pode dizer, bom, eu vou definir a norma de U como sendo a raiz quadrada do produto escalar de U por U. é verdade que quando você definir isso, você vai ter essas propriedades. Tem que demonstrar, mas é verdade. Então, em RN, a maneira, o produto escalar mais natural é esse aqui, não é o único possível, mas esse é o natural. E aí você tem essa norma, você trabalha assim. Então, é nesse contexto que nós estamos trabalhando e essa ideia de projeção exige que você tenha um ângulo reto, que você possa pensar geometricamente. Então, eu vou começar a pensar por aí. Tudo bem? Bom, vamos ver. Primeiras coisas assim, então. vocês gostam de copiar mesmo, olha só, que engraçado. Eu nunca consegui copiá-lo e prestar atenção. Existem livros, viram falar de livro? É uma coisa ótima. Também existe uma coisa que vocês têm no bolso chamada celular, tem máquina fotográfica, você pode fazer assim, fotografar. Você vai procurar um dedo hoje. Mas isso também vai estar, isso não vai abrir essa merda nunca, né? Sim, está onde você quer, não que você vá estudar por aí alguma vez. Não, então, mas é mais simples, pelo menos o celular, você não vai achar, você vai ter desculpa, não, não achei, não estudei, não sei se eu vou ficar não estudando. está bom, tudo bem. Aliás, botei na página uma referência de um livro enorme, tem mais de mil páginas que tem tudo, um PDF, décima edição em inglês, que eu achei no livro da universidade, no site da Universidade Warwick, não é pirata, portanto, vocês podem, também funciona. Livro geralmente tem um negócio lá no fim, chamado Índice Remissivo, aí você procura produto escalar, página tal. Se for um bom PDF, você ainda clica, acho que esse livro não é, mas você clica e vai para lá. Bom, mas, é que eu sempre lembro, no doutorado, foi a única vez que eu copiei aula, porque não tinha um texto, aí o professor dava uma aula por semana, vomitava uma hora e meia de aula, e eu lá copiando desesperadamente aquela merda, e tal, depois você tinha uma semana para entender aquela porcaria. Posso apagar aqui? Então vamos, vou tentar vir lá de trás com as coisas com as coisas que eu acho que a gente precisa. Bom, primeira coisa, vamos assim, em R2, em R2, imagina que você tem aqui um vetor Y1, outro vetor Y2, e aí você tem as seguintes coisas, o Y1, escalar Y1, é igual a Y2, escalar Y2, que é igual a 1, e o Y1, escalar Y2, é igual a 0, ou seja, eles são unitários e ortogonais. Aí você pega um vetor V, assim, do plano. Então, bom, está claro que você pode escrever V igual a X1, Y1, mais X2, Y2. Então, sem nenhuma geometria, eu posso fazer simplesmente o seguinte, se eu fizer V escalar Y1, eu tenho X1, Y1, mais X2, Y2, isso é V, escalar Y1. Isso é igual a X1, Y1, Y1, mais X2, Y2, Y2, que é igual a X1, Y1, Y1, mais X2, aqui Y1, X2, Y2, Y1, Y1, X2, e aí isso aqui é 1, isso aqui é 0, portanto, isso é X1. E se eu fizer V escalar Y2, pelo mesmo motivo, eu vou ter X2. Está legal? Então, observa que, embora isso seja geométrico, que eu poderia também usar o, vamos dizer, fazer a continha aqui, V, a projeção, a coordenada do V na direção do Y1, eu faria a projeção aqui, então seria a norma de V, vezes o cosseno do ângulo entre eles, e aí, como o Y1 é 1, seria exatamente V escalar Y1, mas essa conta aqui não dependeu de nenhuma geometria, uma vez que eu tenho as propriedades do produto escalar. Então, imagina que eu estou em Rn. Então, digamos que eu estou em Rn. E aí, eu tenho Y1, Yn, e eles têm a seguinte propriedade, YI, escalar Yj, é igual a zero, e sim, é diferente de J, e 1 se é igual a J. Eu até posso garantir, eu não vou fazer isso agora não, para não perder o pique assim, mas isso já é suficiente para garantir que esses caras formam uma base de Rn, pelo que eu sei de base. Mas, não importa. Imagina que eu tenho agora um vetor V e eu quero escrever como X1, Y1, mais Xn, Yn. Não preciso de nenhuma geometria, eu faço exatamente a mesma coisa. Imagina que eu quero o Xi, então eu faço V, escalar, Yi, isso vai ser X1, Y1, mais Xy, Yi, mais Xn, Yn, escalar, Yi, que vai ser, vou escrever um, vocês têm medo do sigma do somatório? Eu morria de pavor quando eu estava na graduação, eu olhava um sigma daquele, eu preferia escrever, então eu vou escrever um sigma de somatório, é um sigma de J igual a 1 até n, de Xj, Yj, Yi. Aqui eu vou somar X1, Y1, mais Yi, mais X2, Y2, Yi, mais Xy, Yi, mais Xn, Yi. Tá legal? Agora, bom, isso também é igual a somatório de J igual a 1 até n, de Xj do lado de fora, Yj, Yi. E, eu sei que isso é zero para todos os J, exceto para J igual a I, onde isso é 1. Então, esses valores aqui são todos zero, exceto o do J igual a I, que é 1. Então, isso aqui vai dar Xi. Então, se eu tiver uma base ortonormal, é baratinho eu escrever um vetor como combinação linear dos vetores dessa base. Tá legal? É uma coisa absolutamente algébrica. Às vezes, não precisa, vamos dizer, às vezes a gente não tem exatamente isso aqui igual a 1. Mas, digamos que em vez disso aqui você tenha Yi, escalar Yj, igual a zero se I diferente de J, e os Yi são todos não nulos. Então, o Yi, escalar Yi, é sempre maior que zero para todo I. Nenhum deles é nulo. Então, quando você faz isso aqui, a única diferença que vai acontecer é que tudo isso aqui vai ser zero, só que isso aqui vai ser Yi, Yi. E aí você vai ter, em vez de ter isso daqui igual a Xi, você vai ter Xi igual a V escalar Yi dividido por Yi dividido pela... É como se você... Você poderia normalizar isso, você poderia fazer isso recair no caso anterior, simplesmente dividindo o Yi pela norma dele. Mas isso pode não ser econômico. Todo mundo fez cálculo 1? Fez cálculo 1? Todo mundo passou em cálculo 1? Então, para vocês terem ideia de como isso pode aparecer, a primeira vez que isso apareceu para valer foi no trabalho de um cara chamado Fourier. e vai fazer 200 anos, foi 1821, uma coisa por aí. E o Fourier estava estudando a propagação de calor nos corpos. E ele fez lá um modelo físico e tal, fez um monte de contas e no final das contas ele tinha lá a função F e ele precisava escrever F de X Vou fazer uma versão simplificada com uma soma de senos como C1 seno X mais C2 seno 2X mais C3 seno 3X e isso é uma soma infinita. E aí o Fourier na época 1820 função era a série de potências não sei se vocês viram isso no cálculo mas então ele sabia assim, ele pensava bom, a F de X vai ser um somatório de N igual a zero infinito de AN X elevado a N e ele sabia a série do seno a série do então isso aqui seria C1 somatório de K igual a zero infinito seno X é menos 1 elevado a K X elevado a 2K mais 1 sobre 2K mais 1 fatorial depois aqui C2 aí você teria que botar o seno de 2X então K igual a zero até infinito menos 1 elevado a K 2X elevado a 2K mais 1 sobre 2K mais 1 fatorial mais etc imagina tem o livro do Fourier na biblioteca do estudo de matemática aí ele fez essa merda toda aí pegou juntou todas as potências de X iguais aqui em cada um desses infinitos somatórios igualou aqui e montou um sistema de infinitas equações com infinitas incógnitas e resolveu aí não mas o legal é que é o seguinte ele fez isso e ele escreveu um livro e ele botou isso no livro depois que ele faz isso ele na página seguinte ele diz mas eu achei uma maneira melhor de fazer aí ele em vez de fazer isso aqui eu fiz o seguinte quando eu quero calcular o C índice I deixa eu escrever aqui ele pegou tinha F de X igual a essa soma aqui aí ele fez o seguinte ele pegou fez F de X multiplicou por seno de NX e integrou de zero a Pi era o ele precisava isso só entre zero e Pi fez essa integral aqui e aí bom ele pegou substituiu o F por isso daqui e fez de conta que a integral da soma é a soma das integrais também para somas infinitas e botou isso assim somatório de I igual a zero a infinito de C índice I integral de zero a Pi de seno de X seno de NX DX e por que que isso foi bom porque essa integral daqui essa integral aqui é igual a zero se diferente de N e é igual a Pi sobre sobre 2 se I igual a N então essa soma infinita daqui na verdade só tem CN vezes Pi sobre 2 e ele então disse então CN é igual a 2 sobre Pi integral de zero a Pi de F de X seno de NX DX isso talvez seja a primeira vez nesse contexto que essa continha que a gente faz em duas dimensões hoje para as crianças apareceu entendeu isso é tão importante que hoje a gente começa a álgebra linear ensinando isso para que depois quando você vir isso em dimensão infinita você diz ah tal brincadeira ele não tinha os vetorezinhos as flechinhas essa conta antes então isso vamos dizer isso aparece em R2 aparece em RN e aparece em dimensão infinita isso aqui vai ser importante já falei em propagação de calor em equação da onda em ondas eletromagnéticas em mecânica quântica é no cálculo 4 você vê isso mas você não vê para passar em cálculo 4 você vê por causa dessas coisas que eu estou falando é mais ou menos estou só chamando a atenção na importância desse negócio mas é uma ideia extremamente olhando assim agora quer dizer não existia produto escalar então ele nem chamou isso de produto escalar depois foi desenvolvendo as pessoas assim ah isso aqui é um produto escalar então o produto escalar tem essa função crucial bom segunda coisa sim é quando você tem um espaço um subespaço de Rn às vezes ele é gerado por um certo conjunto de vetores mas esse conjunto não forma uma base ortonormal quer dizer uma base nem toda a base mesmo em R2 quando eu desenho assim Y1 Y2 essa aqui infelizmente não é ortonormal não vai ser tão simples você escrever um vetor como combinação linear desses dois mas vamos 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 discutir isso então imagina que você tem vamos começar em R2 imagina isso você tem aqui o Y1 eu vou desenhar ele aqui assim V1 e aqui você tem um V2 eu vou a partir desses dois aqui eu vou criar uma base ortonormal a maneira a maneira simples é fazer o seguinte vamos criar aqui o Y1 Y1 vai ser 1 sobre a norma de V1 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 então esse cara aqui é unitário porque se a gente fizer norma de Y1 ao quadrado é igual a Y1 Y1 que é igual a 1 sobre norma de V1 V1 1 sobre norma de V1 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 que é igual saem esses dois 1 sobre norma de V1 ao quadrado V1 V1 e isso daqui é norma de V1 ao quadrado então isso daqui é igual então peguei esse unitário agora vamos fazer o seguinte vamos fazer uma projeção aqui muito bom e botar aqui um ângulo reto vamos chamar vamos criar esse cara aqui vamos chamar ele de W2 como é que eu vou fazer o W2? eu vou achar primeiro esse cara aqui esse cara aqui vamos chamar V2 barra assim então quem é o V2 barra? é só projetar o V2 então o V2 barra eu posso fazer assim o Y1 já é unitário então é só eu fazer o V2 escalar Y1 vezes Y1 tá legal? projetar um vetor na direção do outro é tão importante quanto somar frações tem que ser ensinado de novo todas as aulas eu tenho a teoria que ensinar frações tem que ser ensinado todas as séries a partir de sei lá da quarta até o final do ensino médio porque como se eu fizesse assim eu pego o V1 divido pela norma de V1 para ter o Y1 então aí esse já é unitário então isso aqui já é já é o tamanho a norma de V2 vezes o cosseno do ângulo porque o tamanho do Y1 é Y1 e aí eu multiplico pelo Y1 porque o que eu quero é um vetor não um número e aí eu faço W2 é igual a V2 menos V2 barra e esse cara tem que ser perpendicular ao Y1 tem que ser foi feito para ser mas eu posso mostrar isso sem desenho posso fazer a conta quer dizer o W2 escalar Y1 é igual a V2 escalar Y1 menos V2 barra escalar Y1 bom mas o V2 barra é isso aqui então isso aqui é igual a V2 Y1 menos aqui é V2 Y1 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 e isso daqui é V2 Y1 aí sai esse escalar aqui V2 Y1 e aí fica Y1 Y1 como esse cara daqui é 1 isso é 0 então não dependeu de nenhuma figura isso que eu obtive aqui então W2 agora é perpendicular ao Y1 agora é só normalizar agora a gente faz assim pega Y2 Y2 e faz Y2 é igual a 1 sobre norma de W2 W2 e aí ele é perpendicular ao Y1 porque o W2 é e ele é unitário por construção está aqui o Y1 e o Y2 está aqui podia estar aqui também mas vamos botar os dois juntos aqui na origem então agora eu vou fazer uma coisa que vai de certa maneira usar isso observa que isso aqui eu fiz os desenhos em R2 mas isso vale em Rn imagina por exemplo que eu tivesse a seguinte situação em R4 o espaço é gerado vou botar assim subespaço gerado por V1 igual a 1 2 3 4 e V2 igual a 5 6 7 8 são dois caras não nulos um não é múltiplo do outro por isso que eu fiz aqui vale aqui quer dizer eu posso então aqui criar Y1 igual a 1 sobre norma de V1 V1 que ocasionalmente a norma de V1 vai dar 5 e 25 são 30 raiz de 30 é o meu Y1 e o Y2 eu tenho que fazer essa conta aqui esse cara daqui vai ser 5 6 7 8 escalar 1 2 3 4 aqui vai ter 1 sobre raiz de 30 aqui 1 sobre raiz de 30 aqui então eu posso botar sobre 30 vezes 1 2 3 4 né então isso aqui vai dar 5 12 17 38 78 70 isso aqui vai ser 7 terços 1 2 3 4 é 1 2 3 4 espero não ter errado aqui 5 12 17 mais 21 38 mais 32 70 bom esse é o meu 2 barra e o W2 V2 menos V2 barra é 5 6 7 8 menos 7 terços de 1 2 3 4 então isso é 1 terço de 15 menos 7 8 menos 14 4 21 menos 21 0 24 menos 28 menos 4 isso é isso furo a minha conta 8 mais 8 16 menos 17 está certo que esses dois são perpendiculares então o esse cara daqui a norma dele vai dar 64 mais 16 80 96 raiz de 96 sobre 3 então isso daqui vai ser 3 sobre raiz de 96 raiz de 96 bom tem um 3 vezes 32 bom tem umas simplificações aí né aliás 1 sobre raiz de 96 sabe 1 sobre raiz de 96 8 4 0 menos 4 então no nosso caso então aqui y2 é igual a 1 sobre raiz de 96 8 4 0 menos 4 se você fizer o produto escalar desses dois vamos ver 8 mais 8 menos 16 0 então eles são perpendiculares a norma desse daqui ó aqui tem 64 mais 32 96 raiz de 96 raiz de 96 a norma desse dá 1 esse aqui já tinha dado 1 então eles são unitários e ortogonais em R4 né então eu fiz um raciocínio geométrico em R2 desse raciocínio eu tirei uma fórmula eu tirei um procedimento que não envolve nenhuma geometria só as propriedades do produto escalar eu apliquei o mesmo procedimento em R4 e achei uma resposta certa tá e pra isso que serve essa fantasia geométrica bom então se eu quiser agora escrever um vetor em R4 um vetor desse espaço aqui como combinação linear desses dois eu consigo tá mas eu vou fazer uma outra coisa posso apagar aqui a minha aula é sempre uma surpresa pra mim mesmo eu não sabia que ia ser isso agora imagina o seguinte nós estamos em R4 aí tem esse espaço E aqui então vamos pensar assim tá em R4 tá aqui o espaço E acho que eu vou desenhar ele azul aqui o zero tá aqui esse espaço E vou fazer de conta que ele tá assim aí vamos pegar um vetor um ponto aqui de R4 seria muito azar se eu pegar um ponto e ele estiver nesse E então eu vou chutar chuto um cara um número vou botar assim coordenadas botar um cara assim de coordenadas x1 x2 x3 x4 se a gente quiser depois a gente dá uns valores aí e aí eu quero vamos chamar esse cara aqui de V eu quero esse V zero aqui que é o cara de E mais próximo de V tá aqui o V tá aqui o V zero então eu quero que esse ângulo aqui seja reto bom como é que eu vou achar esse V zero uma coisa eu sei o meu espaço aqui então o V zero ele é alguma coisa vezes Y1 mas alguma coisa vezes Y2 quer dizer o meu V zero é igual a T1 Y1 mais T2 Y2 mas também é verdade que esse cara daqui eu vou escrever diferente vamos dizer assim o V é esse esse é o V vamos chamar esse cara aqui de W W é esse aqui acho que eu vou desenhar o V zero assim V V zero vamos botar o W até ali vermelho esse aqui é o W então é verdade o seguinte que V é igual a V zero mais W e que o W W é ortogonal ao espaço E significa isso aqui é o seguinte significa o produto escalar de W por por U é igual a zero para todo U quem é? eu quero saber quem são T1 e T2 porque eu quero saber quem é o V zero uma coisa eu sei que se eu fizer V zero escalar Y1 isso é igual a T1 e V zero escalar Y2 isso é igual a T2 porque eles são unitários e ortogonais eu aprendi isso só que eu não tenho V zero se eu tivesse o V zero eu não estava procurando V zero mas olha para cá o meu V zero é igual a V menos W E o W é perpendicular ao E então se eu fizer W escalar Y1 ou W escalar Y2 dá zero então se eu fizer V zero escalar Y1 isso é igual a V menos W escalar Y1 que é igual a VY1 menos W Y1 só que isso aqui é zero então então eu sei quer dizer esse aqui é o meu T1 e o T2 é V zero escalar Y2 que é V menos W escalar Y2 que é VY2 menos W EY2 e esse daqui é zero então isso daqui e esses números estão aqui então se eu pegar um X1 X2 X3 qualquer é só fazer isso quer dizer o meu V zero é igual a 1 sobre raiz de 30 X1 mais 2X2 mais 3X3 mais 4X4 vezes de novo esse número então posso botar 30 aqui 1 sobre 30 isso daqui vezes 1 2 3 4 mais vou botar logo aqui 1 sobre 96 8X1 mais 4X2 menos 4X4 8 4 0 menos 4 aqui se eu der um um ponto X1 X2 X2 X3 X4 o ponto desse subespaço E mais próximo dele é dado por essa fórmula aqui que foi toda deduzida usando geometria como motivação mas que não envolve nenhuma geometria na execução quer dizer eu fiz um desenho que me orientou nas contas mas eu fiz as contas quer dizer que não é o V0 porque o V o V0 é a projeção do V ele que está nesse plano aqui quer dizer quando eu pego esse E pego esse E assim e faço assim aí ele vira esse plano aqui aí aqui tem o E1 o E2 que são unitários e ortogonais e o V0 está aqui aqui em cima o V está aqui só que para eu calcular o V0 eu preciso do produto escalar por esses dois só que se eu fizer o produto V por esses dois dá no mesmo porque a parte que a diferença entre os dois é perpendicular e o V0 É, o V eu tinha. A ideia é que eu tenho o V e eu quero o V₀. Então eu posso calcular o V₀ em termos do V. Isso é um problema básico, assim, de... Hoje em dia, seria o problema de compactação de arquivo. Tipicamente, você projetar em uma coisa de dimensão menor. Ou mesmo, vamos dizer, naquele problema lá do Fourier, é claro que tem aquela série infinita. Na verdade, o que você faz? Você trunca a série. Quando você trunca a série, você projeta em um subespaço de dimensão menor. Obtenha uma aproximação do que você está querendo. Já que você está aqui, me faz uma pergunta. Esse plano aqui? É o seguinte, é que eu comecei com essa brincadeira assim. Eu peguei, estou em R₄. Aí eu peguei um subespaço gerado por dois vetores. Dois caras em R₄. Então são os caras da forma X₁ vezes esse, mais X₂ vezes esse. Não é o R₂, é alguma coisa, vamos dizer, como se fosse em R₃. Está aqui o R₃, você pegou um vetor assim, outro assim, criou um plano. Ele não é o R₂, é um plano em R₃. Pensando assim. Ele é gerado por esses dois. Aí eu peguei esses dois e transformei os dois, criei a partir dos dois, que estão, sei lá, assim, R₄, criei uma base ortonormal, que são esse Y₁ e Y₂. Foi todo aquele procedimento que eu fiz antes. e agora eu estou usando essa base ortonormal para projetar um vetor em E. Observa que o fato de serem dois não tem nenhuma importância. Se eu tivesse um negócio gerado por K vetores em Rₙ e eu tivesse uma base ortonormal, eu fazia a mesma coisa. Eu vou fazer sem números agora. Posso fazer sem números? Com K vetores? Aulas 3 tem uma certa vantagem que já deu para fazer a digestão. Não sei. Aula 1, eu gosto da aula 1, sabe por quê? É legal, você levanta do almoço e vai dar aula, os alunos dormem, mas você está lá se exercitando, o aluno está fazendo a digestão. Aulas 3, os alunos já devem estar acordados. Vou fazer de novo a mesma ideia. Apagando. Então, mesma ideia assim, nós estamos em Rₙ. E aí, a gente supõe que E é um subespaço de Rₙ. E vamos supor que no E a gente tem uma base ortonormal. Suponhamos assim que Y₁ e Y�k são uma base ortonormal. Aliás, vou fazer, em vez de fazer ortonormal, que é meio... Já repararam que... Vocês se repararam, para normalizar, eu dividia lá por um raiz de coisa, mas na hora que eu fazia a conta, aquele raiz de coisa não servia para nada, ele até atrapalhava, ficava meio... Vou fazer... Em vez de fazer ortonormal, vamos supor só que é uma base ortogonal. de E. Significa que... Y₁I, escalar Y₁J, igual a zero, se I, diferente de J. E eles são não nulos. Então, significa que se V pertence a E, V igual a T₁, Y₁ mais T�k, Y₁k. Então, eu vou fazer V escalar Y₁I, aí eu faço produto escalar disso por Y₁I, aí dá zero, 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 na posição I, não dá zero. Então, vai dar TI Y₁I, Y₁I, e, portanto, TI é igual a VY₁I sobre Y₁I, Y₁I. Bom, e aí eu vou fazer a mesma coisa, eu quero projetar, está aqui o meu espaço E, merda, esse... Senti aquele mágico que faz a mágica, ela fecha e dá errado. Está aqui o zero, e aí eu tenho aqui um vetor V, e eu quero projetar. Então, tem aqui esse cara aqui, que eu vou chamar de W, e esse aqui, que é o V₀. E aqui nós temos um ângulo reto. E eu quero calcular o V₀. Então, o V₀ é igual a T₁Y₁ mais TKY₁K e o T índice I vai ser V₀ escalar YI sobre YI e YI. Acho que eu vou até botar aqui V₀, 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 para não confundir com esse V daqui. Então, eu quero calcular isso. De novo, a mesma coisa, eu não tenho V₀, eu quero V₀. Mas aí, eu observo que se eu fizer V escalar YI, vai dar a mesma coisa. porque V é igual a V₀ mais W e W escalar Y é igual a zero para todo Y pertencente a E. Então, se eu fizer V escalar YI, isso é igual a V₀ mais W escalar YI, que é igual a V escalar YI mais W escalar YI e esse cara daqui é zero. Então, Ti é igual e o problema está resolvido. é assim que projeta. Tem um problema que, em princípio, quando eu tenho um subespaço, ele não vem com uma base ortogonal. Em geral, você tem lá alguns vetores e eles geram espaço, mas eles não são necessariamente ortogonais. Então, a gente tem que fazer mais ou menos a mesma coisa que a gente fez com 2, tem que fazer com K para criar uma base ortogonal a partir dos vetores que foram dados. Ok. Então, a gente ganhou, que a gente criou. Vê se isso aí está... Está bom. Parem aí, pensem aí assim. Eu estou reduzindo a ser teoria ao mínimo. É o que vocês têm que saber. A partir daí, o resto você pode deduzir ou pode esquecer. Mas isso é o que você tem que levar daqui. porque agora o passo a mais que a gente tem que dar é pegar uma base qualquer e transformar numa base pelo menos ortogonal. a rigor. É, pode ser ortonormal ou ortogonal. Então, vou apagar e vou simplesmente pensar assim, olha. Eu tenho um espaço e ele é dado com uma certa base. que foi criado com uma certa base, mas eu não... Essa base não é ortogonal. Então, para efeito de trabalhar no espaço, calcular coordenadas no espaço, fazer projeções no espaço, eu preciso criar a partir dessa base uma base ortogonal. 4,22. Sobrou tempo nessa aula. Então, o nosso problema, então, base de E, o nosso problema é criar base ortogonal de E. Esse procedimento, ele é extremamente simples, mas de 100 anos atrás, mais ou menos, quando ele foi inventado, era em contextos também mais complicados e ganha até o nome de dois caras, Gram e Schmidt. Os caras que, sei lá, provavelmente não foram os primeiros a fazer isso. Tem um matemático russo do século passado chamado Arnold, que ele tem um teorema, o teorema dele diz o seguinte, que se o teorema tal tem o nome de fulano, é porque não foi fulano que fez. Às vezes... Não, não, porque às vezes, mas isso também é contestável, às vezes, tem um cara que faz antes, mas nem nota. e o fulano que dá o nome teorema é o cara que percebeu que aquilo era importante, é o primeiro que... Ele pode não ter sido o primeiro a fazer, mas foi o primeiro que, ao fazer, viu que aquilo tinha valor. Então, às vezes, é assim, fica com o nome por isso. Às vezes, não. Às vezes, ainda mais o mundo antigamente era muito menos desconectado, então o cara fazia alguma coisa na Rússia, o cara na França só ficava sabendo 30 anos depois, ou nem isso, ou 100 anos depois se descobria que o cara tinha feito o negócio. Mas essa é a ideia. Então, o procedimento é o seguinte, vou... Recursivamente, o procedimento é o seguinte, imagina que eu, a partir desses caras aqui, eu criei, eu criei a partir desses caras aqui, eu quero criar o Epson 1, Epson 2, etc., até o Epson K. Imagina que eu cheguei até o Epson I. E aí, como é que eu vou criar o Epson I mais 1? Olha só, vou fazer o desenho da ideia, ver como ela é trivial. Chama esse cara aqui de E índice I. esse é o espaço gerado por Epson 1, Epson I. Esse cara daqui, esses caras foram criados a partir do V1, V2, até VI. aí, a gente tem aqui o VI mais 1. Cada um desses caras, esses caras aqui são combinações lineares de V1, V2, até VI. Então, VI mais 1 não está aqui, nesse espaço. Aí, o que a gente faz? A gente projeta. Aí, tem esse cara daqui, que ele não vai ser o mais importante agora, quer dizer, vai ser mais, não é a estrela do espetáculo. E tem esse cara daqui, que é o WI mais 1, que claramente é perpendicular aos outros. Então, você pega esse cara daqui, ele é ortogonal aos outros. Então, você pode, vamos dizer, se você só quer que seja ortogonal, você pega esse cara daqui e chama de Epson I mais 1. Se você quiser que seja unitário também, você pega esse cara, calcula a norma dele, divide pela norma, ele fica unitário. Epson I, Então, essencialmente, é isso, né? Você começa com Epson I igual a V1. Aí, para fazer o Epson II, o que você faz? Você pega o V2 e projeta em cima do Epson I. Então, o V2, deixa eu fazer um recordar aqui no rascunho, né? Aqui você tem o Epson I. Aqui você tem o V2. O Epson I não é unitário. Então, você pega esse cara daqui, esse cara daqui, é V2, escalar Epson I, dividido por Epson I, Epson I, vezes Epson I. Tá aí, eu acabei decorando essa fórmula de tanto projetar o vetor em cima do outro, porque você normaliza, divide o Epson I pela norma de Epson I, aí tem uma norma de Epson I aqui embaixo. O Epson I dividido pela norma de Epson I, tem outra aqui, aí fica assim. Então, você faz o Epson II e esse daqui vai ser o Epson II. Epson II igual a V1 menos V2 Epson I sobre Epson I, Epson I, Epson I. Digamos que você tenha até o Epson I. Então, vamos dizer assim, Epson I mais I é o seguinte, aqui, este cara daqui é quem? É V1 VI mais I Epson I sobre Epson I Epson I Epson I mais VI mais I Epson I sobre Epson I Epson I Epson I Epson I Essa parte aqui, talvez, eu tenha que refazer, reexplicar. Por que que isso aqui, por que isso aqui? Porque esse cara daqui, vamos chamar esse cara aqui de V barra I mais 1. Botelinha azul, né? V barra I mais 1. Ó, o V barra I mais 1 é igual a T1 Epson I mais TI Epson I. Porque ele está nesse espaço aqui que é gerado por Epson I Epson I. Acho que eu estou andando rápido demais. Vamos respirar assim. Começando de novo. Eu tenho o espaço E, ele é gerado por esses K vetores. Aí eu quero transformar esses K vetores em vetores ortogonais que geram o mesmo espaço E. Aí eu começo assim, ó, eu pego o Epson I e faço, né, eu quero criar Epson I, Epson K, vão ser unitários, unitários não, mas vão ser ortogonais. Então eu faço Epson I igual a V1. Se eu quiser que ele seja unitário, é só dividir pela norma de V1. Se eu não quiser, deixa assim mesmo. Aí eu pego o Epson II, o que que eu faço? Eu pego o V2, projeto em cima do Epson I e pego a diferença entre o V2 e o projetado. Esse cara é perpendicular ao Epson I. Ele é uma combinação linear de V2 e V1. está aqui. Então ele é o, o, eu escrevi errado aqui, né, V2 aqui. V2 menos esse cara que é o projetado. Está claro por quê? Eu tenho esse cara aqui, esse é o projetado, ele menos o projetado é perpendicular. então eu tenho esse e esse, dois ortogonais. Vou botar aqui o Epson I. Então, digamos que eu consegui até o Epson I. Vou fazer um processo que vai recursivamente. Então eu consegui até o Epson I. O que que eu faço? eu pego o VI mais 1, projeto no espaço gerado pelos Epsons anteriores e aí eu faço o VI mais 1 menos o projetado. Esse cara vai ser perpendicular a todos os anteriores. Então, só tem que fazer isso, eu tenho que dizer, bom, o VI mais 1 eu projeto, eu obtenho o VI mais 1 barra. Como é que eu obtenho esse cara? Ele é alguma coisa vezes o Epson I, mais alguma coisa vezes o Epson II, mais alguma coisa vezes o Epson I. Eles são os caras que geram isso aqui. E o T? O T em si é o VI mais 1 barra escalar o Epson I dividido por Epson I Epson I. Aliás, deixa eu fazer isso aqui, né? Se eu multiplicar dos dois lados por Epson I, eu vou ter VI mais 1 barra escalar Epson I. Aí multiplico isso tudo por Epson I, vai dar tudo zero exceto Epson I, Epson I. Então isso aqui vai dar TI Epson I, Epson I. Como o Epson I não necessariamente é unitário, daqui eu tiro que o TI é igual a VI mais 1 barra escalar Epson I sobre Epson I, Epson I. Mas acontece que multiplicar esse cara daqui pelo Epson I é o mesmo que multiplicar esse pelo Epson I, porque a diferença entre os dois é perpendicular ao Epson I. Então isso daqui vai ser VI mais 1 Epson I sobre Epson I Epson I sem Epson I aqui só. Então moral da história, o Epson I mais 1 é o VI mais 1 menos esse cara. Então ele é VI mais 1 menos o VI mais 1 barra que é igual a VI mais 1 menos o somatório de J igual a 1 até I de VI mais 1 escalar Epson I sobre Epson I, Epson I, Epson I. e aí vai esses caras que eu vou obter são 2 a 2 perpendiculares, só não são unitários, mas no final eu posso dividir cada um pela sua norma se eu quiser. Então com isso eu aprendi duas coisas. a primeira é que dado um espaço, se eu tenho uma base para o espaço, a partir dessa base eu posso criar uma base ortogonal para o mesmo espaço. E a segunda é que se eu tenho uma base ortogonal para o espaço eu sei projetar nele. Então eu sei projetar em qualquer espaço. talvez eu eu devo até escrever isso como um teorema ou alguma coisa. Será que a gente vai copiar alguma coisa? Vamos copiar alguma coisa organizada no final. Então vou apagar assim então Grams-Schmidt esses caras fizeram isso eles não iam imaginar que cem anos depois no Rio de Janeiro alguém ia estar falando o nome deles. se é subespaço de Rn tendo por base V1 VK então tem base ortogonal Y1 YK dada por aqui Y1 igual a V1 e posso botar assim Y1 I mais 1 é igual a VI mais 1 menos somatório de J igual a 1 até I de VI mais 1 YJ e aqui eu botei errado mas ali eu botei certo agora porque aqui o índice é J e não I aqui eu estou usando J mas botei I aqui e aqui é é a função J J J J J J e além disso né vou botar ainda como segunda parte se V está em RN a projeção de V sobre E é dada por V índice zero igual a somatório de J igual a até K de V que são J vou até botar em preto também para ficar coerente né de V que são que são de V que são de V Então, a gente sempre pode projetar. É assim, só uma observação, né? Então, a projeção pi de Rne, essa projeção, vamos dizer assim, ortogonal, que leva a V em V0, dado dessa maneira assim, V menos pi de V escalar U igual a zero para todo U. Repara que essa projeção, da maneira como eu estou definindo, ela parece depender da base, né? Porque eu peguei uma base inicial, que não é única, a partir dela eu gero uma base ortogonal, que não é única. A gente sabe, em R2 tem infinitas bases ortogonais. Então, poderia a projeção não ser única, mas a projeção é única. Porque esse cara é o cara que minimiza a distância, né? A figura é essa aqui, né? Está aqui o E, zero. Aí você tem o V aqui. Pi de V, esse é o V. E esse cara daqui que é o... V menos pi de V. A gente sabe que qualquer outro cara que você pegar aqui, a distância a esse daqui é maior. Pelo Pitágoras, né? Se eu pegar aqui um V1... V1, né? Se você fizer... Montar esse triângulo... Esse triângulo aqui, ele tem um ângulo reto aqui. Então, norma de V menos V1 ao quadrado é igual à norma de V menos pi de V ao quadrado mais V1 menos pi de V ao quadrado. Então, esse cara... Essa projeção aqui minimiza essa distância. Não pode ter dois. A projeção... Só tem uma projeção ortogonal. Embora ela pareça depender do processo, ela independe dele. Tá legal? Hoje de manhã escrevi uma lista de exercícios sobre isso. Vai lá, que eu vou filmar as soluções e tal, para as coisas. El Mideia. El Mideia. El Mideia. El Mideia. Vamos fazer uma pergunta para economizar? Vou tentar fazer mais simples um pouco. Está aqui o meu espaço E, está aqui o zero, aí está aqui o vetor V. Quando eu projeto aqui, eu tenho um ângulo reto aqui e eu tenho esse cara daqui. Em vez de chamar de π de V, vou chamar, vou pegar esse cara daqui, vou chamar π de V igual a V0. Está mais simples assim, V0. Eu estou dizendo que esse V0 é único, ele não depende do processo por conta dessa situação. Quer dizer, se você pegar um V1 aqui, se você olhar para esse cara daqui, V menos V1, ele é hipotenusa de um triângulo retângulo. Quer dizer, o V menos V1 é igual a V0 menos V1 mais V menos V0. E esses dois, né, esse cara daqui e esse daqui são ortogonais. Então, ocorre que V menos V1 ao quadrado é igual a V menos V0 ao quadrado mais V0 menos V1 ao quadrado. Então, isso é estritamente maior que V menos V1 ao quadrado, se V1 diferente de V0. Como pelo processo de construção, esse V0, esse ângulo reto aqui é garantido, não pode ter dois ângulos retos. Embora, vamos dizer, o não pode ter dois ângulos retos seja uma coisa que geometricamente você vê, ela algebricamente decorre do que a gente fez. O V0 e o V1 estão aqui nesse espaço. Então, vamos dizer, seria assim, está aqui o E, então está aqui o zero, está aqui o V0. Aí aqui em cima, você tem esse cara daqui e o V é esse aqui. O V1, a rigor, ele pode estar, ele pode estar, ser um outro cara aqui. Aí esse... Esse cara assim, o triângulo retângulo é formado aqui, né. O vermelho, esse daqui, V, aí o vermelho é V menos V0. Agora, aqui você tem o V0 menos V1 e esse preto aqui é V menos V1, que é V menos V0 mais V0 menos V1. Então, como o vermelho é perpendicular a todo mundo, esse ângulo aqui é reto. Porque esse vetor, os vetores azuis estão no espaço E. E esse vetor vermelho é perpendicular a E. Eu não quis fazer assim porque fica meio visão espacial. Tchau. 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 Tchau.